O nosso vídeo já vai começar. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Caixa ali. Ai, rapaz. Tem que comer não, tem nada pra dar não, viu? Depois eu vou pegar uma coisinha lá em casa pra dar pra tu, mas não tem não, viu? Eita, rapaz, olha. Eita, olha. Vou falar com ela. Ela vai passar aqui e eu vou chamar a atenção dela. Vai que rola alguma coisa, né, não? Eita, bicho bom! Tá falando comigo? Ah, não, moça. Eu sou o Severino Pinto. Eu sou seu vizinho, né? Eu moro aqui do lado, sempre vejo você passando por aqui e hoje eu tive a coragem de falar com você. Oxe, e eu te conheço? É o Severino Pinto com dois P, viu? Ah, muito prazer, Severino Pinto. O Pinto é com dois P, viu? E por que dois P? Ah, é pra dar reforçada no Pinto. Ah, entendi. Oi, moça. Não, é porque assim, sabe? Eu queria saber se tu não tá precisando de uma ajudinha lá na tua casa pra trocar uma lâmpada, dar uma ajeitada no chuveiro, dar uma apertada nas porrigas, sei que você tava entendendo. Não precisa, Severino. Meu marido já faz essas coisas. Ah, ah, você é casada, hein? Só sim. Muito bem casada. É, e onde tá o corno? Como é? Não, é o seu marido. Tá onde? Ele tá trabalhando, daqui a pouco ele chega. Ah, tá certo. Olha, Severino, eu já vou indo, viu? Não quero mais conversa com você, não. Mas, oi, se quiser botar um chifre lá no corno, tô aqui, viu? É só falar comigo, que eu boto mesmo. Mas tu é cara de pau, né, Severino? Oxe, que nada. Pois fica você sabendo que eu vou contar tudo pro meu marido e ele não vai gostar disso. Ih, tô morrendo de medo do seu marido. Olha, olha, que medinho que eu tô lá do seu marido. Pois aguarda aí a visita dele. Olha, pois diga a ele que eu vou estar aqui esperando ele, viu? Pode mandar ele vir aqui falar comigo, não vou sair daqui. Pois fica aí esperando que eu quero ver se você é macho mesmo. Vai, 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 vai. Chama lá o corno, lá. Manda ele vir pra cá. Ah, eu sou Severino Pinto com dois pés, rapaz. Eu vou ter medo de macho. Manda ele chamar, que eu tô aqui esperando ele. É você que é o Severino Pinto? Pra você nunca mais mexer com mulher casada. Aquela mulher lá é minha mulher, viu? Tá, entendi. Tá porra, não é que o marido dela veio mesmo, rapaz? É você que é o Severino Pinto? É, sou eu sim. Eu sou o irmão da minha que você mexeu com ela. Não mexeu com ela mais não, viu? Sim, sim, eu entendi. Sim. Eita, rapaz. Que eu me lasquei todinha agora. Ela já mandou o irmão e já mandou o marido. Ei, bonifinho, é tu que é o Severino Pinto? É, sou eu sim, você. Eu sou a mãe da menina que você mexeu. Não mexo com a minha filha mais não, viu? Ih, eu lasquei, rapaz. Já vi a mãe que tá... Ei, é tu que é Severino Pinto, é? Ô, tá com dois pés, viu? Eu sou a irmã, viu? Daquela menina que você burla e você se liga. Ela não é com seu dono, não. Eita, família brava da molestra. Quer saber da coisa? Eu não vou esperar mais ninguém aqui, não. Epa, manhinha. Sabe de nada, inocente. Ei, é você que é Severino Pinto? Sou eu mesmo, Severino. Peraí, 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 pô. Ai, eu achei que esquina tua orelha, rapaz. Ai, eu achei que eu tava com a foda. Eu fiquei com medo agora, viu? Não chegou aqui nenhum homem mesmo. Vai, tá dizendo, né, vai? Quando tu sair, eu vou, né? É, quando ele sair, aí tu... Eu vou, eu vou, pronto. Sou o irmão. Tu sai por aqui, Claudio. Não, eu tô por aqui, assim. Por ali, né? É. Gravando. É você que é um Severino Pinto? Vai, rapaz. Hoje eu fui, não. Não, é. Vai, vai. Faz direito, porra. Vai, rapaz. Vai. É porque eu sei que eu vou apanhar. Eu tô com vontade de rir. Vai, gravando. E acabou o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo pra dar aquela força no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.